Começando mais um vídeo, para quem conhece meu nome é João Vilcas, hoje eu filmei para vocês uma cena incrível, duas Lamborghinis acelerando em Júlia Internacional e que ronco animal, uma está com uma Huracan performante, está com escapamento rift e que ronco insano e a outra é a Lamborghini Aventador LP700 com escape secret weapon, escape totalmente feito em titânio e que ronco lindo, 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 vocês vão ouvir, nossa eu fiquei quase chorando, quando eu vi ao vivo que o ronco delas é perfeito, fiquei até surdo e também fui para vocês um carro que fazia muito, muito tempo que eu não vi, a última vez que eu vi foi em São Paulo, só para vocês terem uma noção e vendeu aqui para Florianópolis, foi o Porsche GT3 Touring pintado na cor verde e que carro maravilhoso, lindo, 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 queria filmar parado para vocês totalmente detalhes, mas não consegui filmar parado, ele estava passando lá na Búzios e é isso, o dia foi incrível, espero que vocês gostem, amanhã tem vídeo da retrospectiva do canal, por volta de meio dia, uma da tarde, terminando de postar esse vídeo, já vou editar, eu estou indo nessa, valeu, falou e fui. Tá aí um carro que eu nunca filmei para vocês, Lamborghini da Khan, Spyder, na configuração Alianso Atlas, e que carro lindo, 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 como que Lamborghini combina com laranja? Hoje, aqui em Joderé, tem uma huraca performante, também é mais laranja fosca, mas combina demais, até com essa roda aqui, que eu não sei o nome dessa roda, mas também é bem bonita, pinça de freio, em laranja também, eu acho que eu colocaria preto, ou colocaria na cor do carro também, porque é um laranja meio avermelhado, interior é preto, com detalhe alcantara, os bancos, e a costura é em laranja, esse é um motor aspirado, V10, de 610 cavalos, eu pensei que essa daqui ia andar de 580 até aço 2, mas é 610, porque eu vou disponibilizar duas versões, uma até ação 3A e uma até ação integral, e essa daqui é ação integral, nossa, até ação nas 4, melhor para falar, mas que carro bonito, eu também deixo opcional aqui, umas ponteiras em preto, em black piano, você podia pedir cromado, achei que ficou bem bonito, o difusor não pediu carbono, você podia pedir, mas não pediu, mas é um carro que combina com Joderé, não adianta, e uma coisa legal que os carros conversíveis tem, que nos cupês não tem, é uma barra que ajuda caso o carro capotar, você não ter a cabeça raspando no chão, então é uma barra aqui de ferro, que ergue, e não deixa os carros, não deixa quando capotar, não deixa o carro, você raspar a cabeça no chão, bem legal esse sistema, tem até o nome, não vou lembrar de cabeça, mas eu estava louco para filmar esse carro, como que está carro lindo, tem um carro que eu não esperava ver, aqui foi a Anópolis Boxster, edição 25, esse carro aqui é uma homenagem ao protótipo do Boxster, que fez 25 anos, por isso tem esses detalhes em bronze, que a versão protótipo tinha, e essas rodas aqui são lindíssimas, olha essas rodas que lindas, isso é de ferro na cor preta, ela é uma edição numerada, são 1250 unidades, o interior todo em vermelho, também bem bonito, o câmbio PDK, ele muda isso de um Boxster convencional para um Boxster normal, e esse daqui tem o motor do 4.0, tem o motor aspirado, carro bem bonito, acho que foram disponibilizados duas coisas, um na cor prata GT, e outro na cor preta, acho que chama Black Piano a cor, que carro lindo, gostei demais das ponteiras em prata, até eu escapei em prata, ficou bem bonito, mas puta carro, nunca tinha filmado para vocês um Boxster 25 anos, edição 20, até o número 25 é douradinho, legal, essas rodas aqui eu achei incrível, 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 puta carro, olha, mas é isso, vou esperar ele ligar, e saio para falar para vocês, porque esse carro merece, tem um carro que faz tempo eu não vejo, esse carro para quem não sabe, é de Sorocaba, Ferrari 488, Spyder, na configuração Diallo Modena, está aqui em Jurerê, que carro belíssimo, vou montar um pouco das configurações que ela tem, dos opcionais, ela tem esse opcional aqui na frente, que é em fibra de carbono, ela também tem a câmera dianteira, que ajuda você a manobrar, que é um opcional, essas rodas aqui lindíssimas, com a pinça de freio na cor Rosso Corsa, configuração lindíssima essa daí, gostei também do interior, o interior dela tudo preto e preto, com detalhes em branco, com as costuras em vermelho, e o cinto em vermelho, o voante todo em fibra de carbono, com os pedal shifts também em fibra de carbono, até o console central em fibra de carbono, também bem bonito, aqui atrás fica o motor V8, biturbo, 3.9, de 670 cavalos, e combinado com o câmbio F1, de 7 marchas, 0 a 100 em 3.2 segundos, absurdo, esse carro aqui é perfeito para quem quer passar o verão em Jurerê Internacional, porque você tem a pegada do esportivo, e também você quiser abrir a capota no dia de sol, estava até o dia de sol, agora está começando a querer fechar o tempo, mas é isso, também temos aqui, esse pacote aqui em fibra de carbono, essa parte também, que é opcional, ponteiras em titânio, que também são opcionais, difusor, que não está em fibra de carbono, mas você podia pedir, detalhar aqui também, essa entrada de ar, que ajuda a resfriar o motor, também tem radiadores aqui, nessa parte, saem as laterais também em fibra de carbono, mas que carro lindo, é bom ver esse carro aqui em Jurerê, e também, qual que vocês viram, eu acabei de filmar o Huracan, e o Luquinhas lá, enchendo saco, Não, eu vou de Huracan, qual que você vai, qual que você vai, qual que você iria, Huracan ou 488, seja sincero, sincerão, vai, pergunta difícil, não, difícil não, muito fácil, no frigir dos ovos, no final, na última linha, não, não tem última linha, vai agora, vai, se fosse para escolher a chave, não achou, olha o Huracan V10 aspirado, não tem coisa melhor que isso, é, é que o V10 aspirado conta a favor, não é mais, pô, olha esse carro, velho, ainda vale esse amarelo, não tem como, mas é isso, carro lindíssimo, e é nóis, ó, chegou um M5, que legal, das novas, ó, o Paca do Paraguai, que da hora, vou filmar lá para vocês, não vai acelerar, não vai acessar, vai acessar, não vai acessar, não vai acessar, vai acessar, não vai acessar, vai acessar, olha, nossa, vamos lá, vamos lá, Tchau, tchau. Tchau, tchau. As rodas AP Atec, que é a mesma rodas da Aventador, com kit de 50 anos, também branca, mas é que é branca fosca. Pintou as rodas de dourado e a pinça em branco. Eu gostei dessa pinça em branco, ficou bem bonita. O interior todo em preto, inclusive já andei nesse carro. E olha o interior desse carro, parece um caça, que coisa mais linda. O volante também é alcantar, com as 12 horas em branco, ele colocou também esse volante, ficou bem bonito. Motor V12, aspirado de 700 cavalos. Gostei dessa parte em carbono, bem bonito. E as molas, também na horizontal, igual o Fórmula 1. Esse carro é perfeito. Eu adoro aventador. E pra melhorar ainda, foi o petáculo com o escape, o circuito do Apple, todo em titânio. Que carro absurdo. O ronco desse carro é perfeito. Vou filmar ligando pra vocês. Como que a aventador não envelheceu? Puta carro. Infelizmente, pode eu dizer aventador. Uma tristeza. Mas, tem coisa melhor. E até, estamos aqui com a Lamborghini da Camper Formant. Filmou ontem ela pra vocês. Só vou dar um... Vou falar um pouquinho dela. Ela tá com o motor V10, aspirado, de 650 cavalos. A cor dela é Arancio Anateus. Nas rodas Narvi. O petáculo colocou o escape Rift. E colocou o coletor do GT3. O último vídeo dela que eu filmei pra vocês de ontem, está animal, velho. Animal, animal. Hoje a gente conseguiu ver um túnel. E uma performante, uma aventador. Que absurdo. Esse carro tá absurdo. Puta carro. Mas, é isso. Vou esperar ligar. E sair pra filmar pra vocês. Essa cena aqui. Puta, o ronco dos dois tá perfeito. Esse carro, a gente vai ver bastante. Esses dois carros aqui em Judeia. Muito bem. Música E aí E aí E aí Tchau, tchau.